Eu queria escrever, mas porquê é que se tem de organizar tudo tão exatamente? As coisas não são tão rigorosas. A estrada do tinteiro à página é comprida demais e, além disso, é preciso segurar a pena de uma maneira especial, como eu fazia quando tinha seis anos e a língua pousava no... era o canto esquerdo da boca. E eu aprendi tudo o que quer que foi que eu aprendi. Agora aprendi algo diferente. Despejo o tinteiro no papel. Dá uma imagem do que eu quero dizer. Dá uma imagem perfeitamente clara de tudo o que aprendi. Amém.